Chegar na melhor idade, ser bem tratado, manter uma qualidade de vida. Essa é a expectativa do ser humano ao envelhecer. Mas, infelizmente, não é a realidade de boa parte dos idosos no país. O problema mais enfrentado é o abandono. Não só o abandono afetivo, mas também o abandono material. Se locupletam dos direitos dos idosos, de aposentadorias, de valores dele, para outros fins e deixam eles sem alimento, sem remédio e sem o devido cuidado. É um tipo de violência contra os idosos muito comum. No último estudo do IBGE, feito em 2021, a população do Brasil era de 212,7 milhões de pessoas, sendo 31,2 milhões idosos. Como parlamentar na Assembleia Legislativa, já nesses primeiros meses, a gente apresentou a proposição, foi criada a Comissão em Atenção à Pessoa Idosa, que dialoga com o poder público, tanto estadual como municipal, a promotoria, a defensoria. Na semana passada também foi aprovada a criação da Ouvidoria do Idoso, que vai ser também mais um tipo de políticas públicas para ampliar a rede de defesa aos direitos da pessoa idosa. A população idosa é a que mais cresce. E o Brasil é o país que cresce de uma maneira mais acelerada. Então, todas as políticas públicas que a gente vai pensando, vai apresentando, ainda nunca é suficiente para atender a demanda. Um dos projetos meus, dentro da Câmara Municipal de Goiânia, é nós colocarmos aqui, no município, um centro, por exemplo, de convivência, para que o idoso possa ir lá fazer ginástica, fazer atividades dentro ali, que ele possa realmente pensar, que ele possa criar ali um vínculo de amizade, de amigos. Uma vez que o idoso, ele já fez tanto, né? Eu costumo dizer que o idoso foi o jovem que deu certo. Então, esse idoso, ele precisa realmente ter muito cuidado. E para alertar a população, junho ganha a cor violeta, como mês de conscientização sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. E, por isso, voluntários do Grupo Caleb, da Igreja Universal, prepararam um dia especial para dar apoio com a campanha Fique Atento aos Sinais. Porque a gente tem visto em muitas reportagens que muitos idosos estão acometidos de fraude, maus-tratos por familiares que estão perto. Então, esse projeto é para a gente alertar a sociedade e também os poderes públicos, né? Para atentar contra isso. Para a gente trabalhar, fazer leis públicas para proteger essas pessoas que deram a vida, para cuidar de nós, agora nós temos que cuidar deles. Os idosos estão precisando muito de amparo, né? Então, por ele ter algumas pessoas para defendê-la, muito bom. A pessoa idosa que sofre algum tipo de maus-tratos nem sempre tem coragem de denunciar. As agressões podem ser físicas, psicológicas ou contra o patrimônio. Geralmente, é um crime que acontece dentro de casa. E os agressores são da própria família, que deveriam proteger os mais velhos. Os idosos estão cada dia mais conscientes dos seus direitos. O que ocorre é o medo. Eles têm muito medo de denunciar, eles têm muito medo de procurar resguardar os seus direitos, porque ficam achando que, se assim fizerem, o abandono vai ser maior ainda, que a família vai se rebelar contra eles, que não vão dar nenhuma assistência diante da pouca que já dão. Então, o medo dos idosos de buscar os seus direitos tem sido a maior barreira para eles alcançarem esses direitos. A maioria da violência contra a pessoa idosa se concentra no âmbito familiar, mas ela já é urbana também, porque a população cresce mais pessoas idosas. E não tem poupado pessoas de classe social. É claro que nós temos um perfil. Quanto mais pobre, menos escolarizada a pessoa e viúva, mais sozinha, eu falei viúva, então já falei do público feminino, ela fica mais vulnerável à violência e aos desrespeitos. Então, o que acontece? Importante que a pessoa que está passando por uma situação dessa, como prevê o estatuto, que ela saiba ou tenha noções suspeitas de que alguma pessoa idosa está passando por um tipo de violação, que ela busque ajuda. E fique atento, é importante denunciar. Em Goiânia, existe a delegacia especializada no atendimento ao idoso. O contato pode ser feito pelo telefone 3201-1501 ou pelo 984-129767. Além disso, é possível acionar a Polícia Civil pelo 197 ou o DISC-100 dos Direitos Humanos.